Bom dia pessoal, bom dia inscritos do canal, hoje vamos trazer um conteúdo um pouco exótico aqui para vocês, não é o conteúdo que eu gostaria de trazer, mas é a novela que passa com todos os trilheiros né, então tá aí pessoal, a moto que vocês costumam, os inscritos né, que estão acostumados aí no canal, ela me deixou na mão nesse domingo dia 11, lá na trilha do Dinho, forte abraço Dinho, obrigado pelo convite lá, o Dinho Edson, quem acompanhou no canal aí, viu que ela fez uma barulheira e quebrou na alta acelerando, eu estou muito curioso para saber o que foi para o pau, pode ver que a moto ainda está suja, porque acabou que eu perdi até um pouco o carinho com ela, por ela ter feito isso comigo, ela ficou de castigo na chuva, sabe como é que é né, mas então, ontem o Daniel Mendes, que é um inscrito lá do canal lá, que acompanha lá, ele deu uma ótima ideia de fazer uma live, uma live, e abrisse motor numa live, pô eu achei massa, só que se eu fizesse uma live hoje, meio de semana, um horário desse, tipo sei lá, ia dar 15, 20 pessoas, eu achei pouco, o ideal seria um final de semana, um feriado, mas aí ontem, que seria um dia legal, eu não tinha a ferramenta necessária, hoje já conseguia as ferramentas que eu preciso para poder desmontar a parte de cima, para dar uma conferida, fiz aqui um pedestal aqui com a tampa de cabeçote aqui ó, vai dar para vocês acompanharem, então vou fazer um vídeo diferenciado aqui, abrindo o motor da da jacona, a jacona aparentemente ó, para vocês darem uma conferida, não vazou biela no bloco, não pingou óleo, então, ainda tá um mistério ainda ó, ainda tá de boa, mas eu vou jogar em cima do banquinho aqui, e vou desmontar essa moto, é, aqui em Alegre eu tenho vários parceiros pessoal, às vezes vocês vão se perguntar, mas por que que não desmonta na piscina? Qualquer um que eu for, tenho certeza que, igual o Fabi mesmo, que é vizinho aqui pertinho, parceiraço meu, além de padrinho, só que eu não vou ter a desenvoltura de ficar fazendo vídeo, de conversar com vocês, entendeu? Chega cliente, aí vai ficar aquele trem aí, de qualquer jeito, sabe? E como, se eu tô esperando que seja uma coisa grave, uma coisa que essa moto vai ter que parar por um tempo, então eu teria que abrir lá e depois trazer tudo pra casa pra guardar, então eu já preferi desmontar aqui em casa mesmo, identificar o que que é o problema, sendo um problema mais sério, como eu já estou esperando, já tá em casa, já tá guardado, já vou procurando um jeito de ajeitar, de fazer um outro projeto, então, por isso que eu optei por desmontar aqui em casa mesmo, beleza pessoal? Então, deixo de mandar também que é forte, abraço pro Fabinho, que tá sempre comigo aí, parceiraço, moral demais, mais, vamos começar então, vou jogar essa moto no banquinho aqui, e vou meter a chave nesse trem. Deixa vocês acompanhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, pra deixar vocês um pouco mais curioso, a vela, perfeito estado, estão conseguindo dar um foco aqui? Beleza? Vamos lá, vamos pro próximo. E aí E aí Bom pessoal, vou trazer vocês aqui para vocês ir acompanhando. Tirei a tampa, aparentemente tudo normal, aparentemente nada problemático, detalhe é só sujo mesmo. Aparentemente, esse comando pessoal, eu uso é o comando WGK296, é aquele antigo ainda que vinha branco, vocês tem que tirar até na parede do cabeçote aqui ó, para poder ele girar, senão ele não gira, ele é cabeçudo mesmo. Aparentemente aqui não tem problema. Então vamos subir esses mancal e vamos procurar o problema. E aí 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 Resultado, abri o motor, estava sem a engrenagem da bomba de óleo. Estava dentro da caixa de óleo, montei rápido, fechei a tampa da embreagem, levei fundo. Só que eu não perdi nada na moto, ela deu uma marquinha, mas não chegou a atrapalhar, não chegou a colar não. O comando começou a querer dar uma azulada mais pouca, o de escape, mas também foi pouca coisa. Ele começou a dar uma marquinha aqui, mas nada que atrapalhou. Também não, mas foi por conta disso aí, de um vacilo meu. Mas já tem tempo também, foi quando eu troquei a corrente de comando. Olhando aqui, os copinhos, está tudo solto. É, menos aquele ali, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas aparentemente por cima ainda não identificamos o problema. Então vamos arrancar esse cabeçote aí. Vamos lá pessoal. O cabeçote está na mão. Agora é aquela história, né? Eu já comecei a ver um pequeno problema. É um medo de virar esse cabeçote aqui e olhar isso aqui, que vocês não fazem ideia pessoal. Porque é isso aqui que é o coração. Então vamos lá, chega de mistério. Quem apostou na corrente de comando, tinha estourado, não foi feliz. A corrente está em perfeitas condições. Vamos ver aqui se a gente identifica. É, eu já identifiquei vários problemas. Mas aparentemente nada é gravíssimo. Olha, eu vejo uma, duas, três, quatro válvulas empenadas. Duas opções. Como eu não cheguei a colocar a moto no ponto, pode ter pulado a corrente de comando embaixo. A moto saiu do ponto e flutuou logo. Ou ela pode ter flutuado mesmo, esbarrou no pistão. Mas eu vou tirar aquele cilindro ali, vou levantar ele para dar uma conferida na biela. Vou tirar ele fora. Beleza? Mas está aí. Aparentemente, se for só isso aqui, eu dei muita sorte. A moto quebrou em alta. E não voou pedaço de válvula. Lembrando o seguinte pessoal. São válvulas originais. Acredito que se fossem válvulas paralelas, elas teriam quebradas. Então fica a dica aí. Vocês podem ver que elas são válvulas aliviadas. Certo? Mas tem muito tempo que está rodando. Muito tempo. Eu vou dar uma conferida agora naquela biela ali. Porque se eu não me engano, tem mais de dois anos que eu montei esse projeto. Então eu vou dar uma conferida ali. Se for só isso... Ah, eu dei sorte demais. Vou mostrar para vocês o pistão ali. Beleza? Vem cá. Eu estou achando esse pistão estranho. E eu vou ser honesto para vocês. Eu ainda não tirei. Eu ainda não olhei. Mas sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que a biela foi para o pau. Que esse pistão, olha como ele está alto aqui. E aqui está baixo. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Deixa eu ir pelo lado de lá. Pode ser o cilindro também que suspendeu um pouquinho embaixo. Mas olha só. Pegou. Marcou o pistão. Esse pistão, pessoal, é um 80mm da KMP. Ele é 1mm da XRE. Mas vamos subir esse cilindro aqui agora. E vamos dar uma conferida na retífica dele. Vamos dar uma conferida na biela. Eu estou achando isso meio estranho. Estou achando isso bem estranho, para falar a verdade com vocês. Eu estou achando que vai ter 70 bielas aí dentro. Vamos subir esse cilindro aqui. Vamos dar uma conferida. Lembrando, pessoal, como vocês já sabem, eu não uso flange. Eu uso pino cruçado. E eu tiro na cabeça do pistão. Olha, pessoal, temos problemas. Algo de errado não está certo. A biela ficou embaixo e o pistão ainda continua em cima. Isso não é bom. Cadê a biela, gente? Cadê o pino do pistão? Vamos lá. Achamos o nosso problema. Está na mão. O pistão quebrou, pessoal. Quebrou embaixo. Soltou o pino. Olha aqui a camisa. Olha onde que deu uma porrada. Vocês conseguem ver o empeno que deu aqui nessa camisa? Trincou ela. Deixa eu ver se vocês conseguem dar um foco aqui. Ela quebrou a camisa. Olha a grossura dessa camisa. É uma camisa original. Esse pistão é 1mm XRE. Nada mais. Olha só a grossura dessa camisa. Olha como que ela trincou. Praticamente é um cilindro para aproveitar só para reencamizar. Já trincou. Material. O pistão provavelmente... Ah, mas ele vai sair sim. Deixa eu jogar ele aqui para baixo. É, para baixo não sai não. Para ver se eu tiro aí da camisa. Vou mostrar para vocês. Saiu. Será que tem pedaço aí? Então, o pessoal que falou que era biela, errou. O pessoal que falou que era corrente de comando, errou. Eu não lembro se alguém comentou que foi pistão. Eu acho que teve sim. Está aí, olha. Derreteu, pessoal. Mas também é bastante cacete, né? É cor e cacete. Uma hora, nada é para sempre, né? Mas durou bem. Eu estou muito satisfeito que o meu cabeçote não foi para o espaço. Quatro válvulas ali é fácil de resolver. O cabeçote hoje está muito caro. Então, estou muito satisfeito. Muito satisfeito. Esse pino provavelmente nem... Deixa eu ver se... Ah, não, ele saiu. O pino está intacto, mas a biela empernou na porrada. Mostrar a vocês. Deixa eu tirar a câmera do suporte. Por aqui vocês vão conseguir ver. Olha como é que ficou a nossa biela. Doido, hein? É a tal da biela torta, né? Essa biela, eu vou tirar ela e vou fazer um troféu com ela. Porque a bichinha é valente, tá? Tem dois anos e pouco que ela está levando a dela, mas levando na cabeça mesmo. E vou te falar, se esse pino desse pistão não quebra, Eu acho que ela ainda iria muito tempo. Que provavelmente... Ó, injusta ainda. Sem folga. Muito top. Agora ali dentro, está o resto do pistão, né pessoal? Olha aí o pedaço de assaiado. Esfarelou, né? Por isso que travou o motor todo. Está embuxando até pedaço na caixa de marcha. Então deve estar uma munha para ir abaixo. Mas como eu disse para vocês, eu estou muito satisfeito. Isso aqui é o que sobrou do pistão. Pistãozinho 80. Olha como é que ele embuxou para cima. O bicho levou a dele também, hein? Está doido? Ele levou a separa dele. As válvulas deu nele um aperto, hein? Mas está aí. Pistãozinho KMP. Aguentou até bastante. O pessoal que gosta de preparar aí é um bom pistão. Não posso falar aqui. Que é culpa do pistão. Não sei. Mas ele quebrou embaixo. Vocês podem ver que ele está todo trincado aqui. Trincou. Mas eu não sei te dizer se é depois da porrada que levou. Ou se ele trincou antes e quebrou. Entendeu? Mas foi o pistão que me deu esse prejuízo aí. Com esse diagnóstico. Eu fico satisfeito. Porque eu achei que eu tinha perdido o cabeçote. Nada escapa quando solta uma válvula ali dentro. Você perde o motor todo. Praticamente só sobe, vira a brequinha e paga debaixo. Então estou satisfeito. Então estou satisfeito. Questão de pistão, retífica e válvula. Não vai ser tanto problema. Entendeu? Não é tão barato. Mas sim vista de ter que fazer isso tudo. Ainda mais um cabeçote. Então eu fiquei bem satisfeito. Bem satisfeito. Então é isso aí. Matamos a dúvida de muita gente. A minha dúvida também. Que eu estava doido para abrir esse motor. Infelizmente não deu para fazer a live. Porque eu teria que arrumar ferramenta. E ficar esperando até fim de semana. Então não deu para poder fazer a live. Que a gente... Que o nosso amigo lá deu uma ideia maneira lá. Para fazer. Então pessoal. Vai ficar dessa forma. Eu vou pensar num projeto agora para montar. Acredito que eu vou... Momentaneamente eu vou fazer um projeto econômico. Um projeto barato. Que vai me atender só um ano aí mais ou menos. Pelo seguinte motivo. Eu passei no concurso da PM em 2018. PM aqui do estado. E ano que vem a gente vai fazer o curso de formação. Então uns dois meses antes do curso. Eu acredito que o curso vai ser lá para agosto. Outubro. Uns dois meses antes do curso eu vou parar. Entendeu? Por conta do medo de machucar e perder o concurso. Entendeu? Que praticamente já está... Já estou com o pé dentro. Então a ideia é. Não fazer um projeto caro agora. Porque eu queria sim fazer um projeto caro. Botar um projeto 400. Sei lá. Um 380. E passar aperto para acelerar ela. Entendeu? Eu queria. Mas eu acho que eu vou deixar isso para depois que eu estiver formado no curso da PM. E outra coisa é a seguinte. A moto quebrou. Vou dar uma parada nela. Vou pensar num projeto. Vou dar uma reforma nessa moto. Pintar esse quadro. Pintar essas canelas. Pintar essas rodas. Eu vou dar uma geral. Porque já tem mais de dois anos que eu fiz essa moto. Se a gente não cuidar acaba. Só vai desvalorizando. Então eu vou aproveitar essa quebra. E vou dar uma parada nela. Ganhei um presente top, top, top. De um amigo que trabalha lá na Europa. Na Inglaterra. Quando esse presente chegar para mim aqui. Vou fazer um vídeo em massa. E vou postar. Beleza pessoal? Então. Quando chegar esse presente aí. Maneiro aí. Vou deixar vocês na curiosidade. O que que é aí. E aí. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. E eu. Então. Estou apaixonado. Mas. É isso aí. Questão dos vídeos. Eu tenho muito conteúdo para postar ainda. Eu tenho muita trilha de Muqui para postar. Eu tenho uma trilha toda que a gente fez em Alegre. Terminamos no Morro do Desafio. Lá em Flores de Aparecida para postar. E tenho também. Essa. Essa. Início de trilha que eu fiz. E minha moto quebrou em Santa Clara do Urbano. Beleza pessoal? Santa Clara vai ser divertido. Porque eu fiz análise de solo lá com força. Foi só mesmo para confirmar que. Johnny Ferreira e Barro. Não funciona muito bem não. Entendeu? Não funciona muito bem não. Foi só análise de solo. Eu acho que eu estou com terra dentro desses guidons ainda. Desde de domingo. Eu vou ter muito tempo aí para fazer essas análises só. Mas está aí. Manda um abraço para todos os inscritos do canal. A galera que curte aí. A galera que compartilha. A galera que pede salve. Essa turma que está pedindo salve aí. No momento. Ei Juju. Você vai participar do vídeo? Ah. Eu li para a câmera nega. Galera que curte aí. Obrigado de coração. A gente vai dar uma parada de gravar. Acredito eu que vai ser por pouco tempo. Certo? Até eu estou ajeitando uma XR lá. Essa semana deve ficar pronta. Que com certeza eu vou gravar alguma coisa na XRinha. Então sem vídeo não iremos ficar. Isso aí. Isso aí. Quem é a galera que curte. Que gosta dos vídeos. Pode ficar despreocupado. Que teremos conteúdo. No mais. Forte abraço a todos. Obrigado por terem assistido aí até o final. Tamo junto. Até a próxima. Agora é levantar a cabeça. Fazer o motosão de novo. E partir para cima. E partir para cima. E partir para cima. E partir para cima.